Oi gente, eu tô trazendo mais um vídeo aqui, o vídeo de hoje é muito, muito, muito top Por que é muito top? Porque é um dia, um dia não, uma tarde com a gente Com a gente é quem? Eu Eu minha mamãe é rebota, mãe Eu e a minha filha, gente Ó, não liga porque eu lavei a roupinha dela Só que choveu, aí eu estendi aqui no quarto mesmo e é sobre isso Então vai se inscrever aqui no canal, deixando o seu gostei, apertando as notificações Tô muito feliz, gente Isso, tô muito feliz, por quê? Porque eu acho que, tipo, eu nunca fiz um vídeo desse Tipo, não, eu nunca vou fazer desse E o meu olho, meus dois olhos, tô irritado, gente, ó pra quê? Já passei soro, ainda continuo irritado, né, tudo bem Gente, olha aqui Já mamou, né, mãe? Já mamou Tô aqui, gente Ontem eu levei ela pra consulta Porque ela tá meio que tossindo Porque A mudança de tempo Por conta da chuva E chove, chove muito Aí ela ficou Assim Tossindo por conta da mudança de tempo Também porque ela é alérgica Porque a alergia Ela é alérgica É a tosse dela É alérgica Não é nada não Criança de tempo É, mãe É, mãe Ficou muito linda Fica, fica, meu Deus É muito linda, minha filha Aí, mamãe Uma tarde com a gente, gente Uma tarde com a gente Deixa eu botar Pera aí, mãe Ela tá Ela tá Tomando banho E botou essa tiarinha aqui, gente Ela botou essa tiarinha aqui Só que Eu acho que quando ela dorme Irrita ela Fica incomodando ela Por conta que ela Acorre direto Aqui, ó Eu vou pegar Olha isso É muito barba, mãe Deixa eu agitar meu cabelo Vou pegar você Eu nunca vi uma menina Défica, gente Que mama Mal no mão E já cai de novo Olha aqui Repete Tá vendo? Vou dar aqui Papel a ela Daqui a pouco Eu volto com a gente Porque é uma tarde com a gente Fica feliz Que linda Tá com chão, mãe Com chão, mãe Dá pra ver aqui Depois eu volto Tá, gente? Gente Dá pra ver a minha mamáela Fiquei apanhar minha roupa Eu tenho roupa da minha mamáela Muita coisa E ela tá comendo biscoito Que eu nem almocei É sobre isso Daqui a pouco eu volto com vocês Tá Gente Eu dei ela ao pai dela Pra botar ela pra dormir Porque ela tava Mamãe não fechando um oinho Aí ele trocou a frota dela Vou ter ele pra dormir agora Sobre isso Daqui a pouco eu volto com vocês Quando ela acordou lá Eu volto Lembra de novo É que tá jogando Mais uma vez Mas Uma vez Gente A minha mãe nunca bela Minha mãe Minha mãe Minha mãe Agora é só isso E olha que eu tô amando Tô amando muito É que tá aqui Eu gente Passando a roupa diária Agora E ela Minha mãe tá botando ela pra dormir Porque já são Deixa eu ver 6h31 da noite E ela não dorme Eu não sei 6h de manhã Ela tá foi Tá muito boa Agora tá aqui eu E eu vou finalizando O vídeo Por aqui Gente Passadinho Gente Eu vou finalizando O vídeo Por aqui Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau